Olá, fofos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Miss Espero Ateliê. Bom, meu nome é Rapunzel, mas eu tô falando com a voz da Missa. Bom, eu vou mostrar aqui então pra vocês esta fofurinha aqui que eu acabei de fazer. Olha, ela é a Rapunzel, tá bom? O cabelo dela é bem comprido. Olha só, é maior que ela até, ó. E ela tem, ó, a fitinha aqui no corpetezinho dela, manguinha bufante, ela tem rendinha na manguinha e na sainha. Uma sapatilha, como sempre, né, nas nossas princesas bailarinas. Aí aqui o brinquinho, o cabelinho. O cabelinho, eu usei o mesmo cabelinho da Elsa, tá? Então, é uma lã acrílica mais fininha, tá bom? E eu também coloquei umas florzinhas que eu comprei pronta já, tá? Se você quiser fazer de crochê, também pode. Olha que graça que fica, né? Então, ó, essa boneca aqui, eu vou mostrar como que eu montei ela, tá bom? Pra vocês. Pra fazer a base da boneca, eu vou sugerir que vocês cliquem aqui, que vai ter a base da cabeça, do corpo, da saia, do bracinho, da orelha. Vai ter tudo pronto. O que eu vou ensinar aqui pra vocês é fazer este detalhe aqui, colocar detalhes na manga, na saia, também como colocar o cabelo, tá bom? Esse tipo de coisa que não é padrão, não é base pras nossas princesas bailarinas. Então, a partir de agora, você pode ir lá nos vídeos das bases, né? Que você vai encontrar aqui todas as peças que você vai usar nesses vídeos passo a passo. Então, esse aqui é o vídeo específico da nossa bonequinha. Não se esqueça que a lista de materiais com as cores que eu usei vai tá aqui embaixo no box da descrição, tá bom? Então, é isso, pessoal. Bora crochetar! Agora, a gente vai costurar a cabeça aqui no corpinho, tá bom? Então, a gente coloca a cabeça aqui, só pra ver se a gente vai precisar cortar. Ai, só vai precisar cortar um pouquinho, ó. Tá vendo que sobrou? Então, a gente vem com a nossa desdurinha. E corta um pedacinho. Esse bastão aqui, eu peguei aquele bastão normal, comprido, tá? E cortei no meio e usei, tá bom? E usei cada tubinho daquele mais compridinho, assim. Ele dá pra duas bonecas, tá? Então, tá. De novo, a gente encaixa aqui. Ó, agora deu certo, tá vendo? Aí, a gente prende com o alfinete, pra cabeça não sair do lugar. Então, agora a gente pode começar a costurar aqui, tá? Não tem muito segredo, não. Então, é só ir costurando, pegando o ponto mais próximo aqui da cabeça, tá? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. Antes de amarrar, confere se a cabeça ficou reta, tá? Ficou. Achei que ficou bom. Então, daí, aqui, a gente pode, então, amarrar a nossa princesinha, tá? O nosso cabelo, cabeça aqui. Então, eu vou dar o último ponto. Vou finalizar aqui. E aí, aí, eu vou dar um nozinho. Prontinho. Prontinho. Olha aí, aí, a cabecinha está costurada, tá bom? Dá uma ajeitada. E tá pronta aqui a parte de costura da cabeça. Então, vamos pro próximo passo. Então, ó, agora, a gente vai colocar o nosso cabelo. Aquele cabelo lá que eu falei pra vocês, da régua de 50 cm no total. Então, a gente vai ter aqui várias tirinhas, vários fiozinhos de um metro, tá bom? Então, tá. Daí, a gente vai pôr um por um, tá? Neste caso aqui. Então, a gente vai vir aqui na nossa rapunzel. Onde a gente colocou o olho, a gente vai contar um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Ó. E aí, a gente vai fazer aqui a linha do cabelo dela, tá? Então, a gente vem até aqui, perto da orelha, desce aqui e faz aqui atrás da orelha e volta aqui embaixo, tá? Faz bem assim, um redondinho assim, tá? Então, ó, descer reto. Aí, você determina a altura que você quiser aí na sua boneca, tá? O meu tá aqui, ó. Eu vou descer até aqui, reto aqui na orelhinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda essa volta aqui de raiz, de base, de linha do cabelo, tá bom? Ó. Então, vamos lá. Então, a gente pega uma agulha aqui. Eu peguei essa aqui, é de um ponto setenta e cinco. Pega o nosso cabelinho aqui, dobra no meio. Tá? E a gente vai pôr a agulha assim, ó. Debaixo pra cima. E vai puxar aqui. E vamos colocar o cabelo. Desse jeito aqui, tá? A gente vai fazendo... Desse jeito, a volta toda. Aí, aqui na lateral, a gente vai fazer assim, ó. De cá pra lá. Então, agora, ó, a gente vai fazer a linha aqui de baixo, tá? Então, a gente vem de baixo pra cima. E coloco todos os cabelinhos aqui dessa carreirinha desse jeito, tá bom? Opa! E tá prontinho. E tá prontinho, então, aqui, ó. Fiz tudo aqui. E toda a volta aqui da linha do cabelo da nossa Rapunzel, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de cabelo em toda a volta aqui, tá bom? Então, é a mesma coisa. A gente vai pegar aqui a nossa agulha. Vai colocar aqui. Cuidado pra não pegar fibra, tá? Você puxa a fibra aqui, vai ficar feio. Eu já puxei algumas. Tenta não puxar, tá bom? E a gente vai fazendo aqui nessa carreirinha toda, tá? Prontinho, ó. Terminei aqui a volta toda. Agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha, tá bom? Mesmo esquema, coloca a agulha aqui e vai colocando o cabelinho, um por um. E aí, quer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, prontinho, terminei. Fiz uma segunda carreirinha aqui. E o cabelinho dela tá ficando deste jeito aqui, tá? Ó, ó. Bom, então, aqui a gente já tem cabelo suficiente, ó, pra cobrir aqui o cucurucho, né? Quando a gente for jogar pra trás desse cabelo. Então, gente, aqui eu tinha feito aqui as carreirinhas de cabelos a mais aqui, só que ela ficou com volume muito grande de cabelo. Então, eu tirei fora, tá? Eu deixei só aqui mesmo as carreirinhas que a gente já tinha feito pronta, tá bom? Então, no final das contas vai ficar uma careca aqui atrás, tá bom? Desse jeito aqui. Ó, que aí, eu vi que é suficiente pra cobrir aqui atrás, ó. Sem problemas nenhum, porque senão na hora de trançar ia ficar muito, muito feio. Com aquele volume todo, tá? Eu tirei esse tanto aqui, ó, de cabelo, gente, pra vocês terem uma ideia. Então, é isso aí, o passo a passo do cabelo, da colocação do cabelo, é esse aí, tá? Olha como ficou cabeluda. Ficou bem igual o personagem precisa ser, né? Ficou lindo, olha. Deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês. Assim, cabelão. Então, agora aqui, a gente vai começar a trançar o cabelinho da nossa Rapunzel. Então, a gente divide aqui nosso cabelo em três. Aí, a gente vai ter que tomar cuidado aqui pra esconder aqui essa carequinha que ficou aqui. E aí, a gente passa pra lá. E esse aqui, ajeita, bonitinho, e passa pra lá. Ó, sumiu. Tá bom? Vou dar um voluminho aqui. E agora, a gente vai lá e continua trançando. E aí, ajeita, bonitinho, e pronto. E aí, ajeita. Ó, e aí, com elastiquinho de cabelo, esses de silicone, a gente amarra aqui, tá? Você pode substituir, pode amarrar também com a lã da mesma cor, tá? Pra ter certeza que não vai rebentar esse elastiquinho também, você pode fazer isso alternativamente. Pronto. Ai, que trança linda! Olha, né? Pra ver? Aqui, eu vou ajeitar essas pontas aqui. Então, eu vou vir com a minha tesoura. Tá bom, ficou lindo. Então, agora, a gente vai enfeitar esse cabelo, tá? A gente vai, então, fazer, ou a gente pode fazer florzinha de crochê, ou eu comprei essa florzinha aqui pronta. Aqui, não tem muito segredo, a gente vai colar do jeito que a gente quiser colar, tá? Eu vou colar umas aqui na frente, assim, e vou espalhar o resto na trança. Aqui, eu vou fazer florzinha de crochê. Aqui, eu vou fazer florzinha de crochê. E prontinho, ó, o cabelo fica assim, tá? Olha que lindo que fica aqui na frente, também com mais florzinhas, né? Então, aí, ó, pra colocar o sapatinho, a gente pega a nossa fitinha e joga ela pra trás. Aqui, você tem a opção de colar ou não o seu sapatinho, tá? Como no filme ela anda descalço, eu não vou colar. Porque aí, a criança tem a opção de poder deixar com ou sem sapatilha. Mas, como ela é bailarina e bailarina usa sapatilha, eu vou colocar. Aí, a gente dá um nó, aperta bem. E faz um laço. Pode até dar uma segunda laçada aqui, só pra esse lacinho não escapar. E aí, a gente corta o excesso de fita. E tá pronto aqui a sapatilha da nossa Rapunzel. Bom, agora eu vou fazer a bochechinha da nossa Rapunzel com tinta pra tecido, tá bom? Antigamente, eu tava fazendo com blush, com sombra de olhos, né? Só que saía. Então, eu optei por mudar um pouco e comprei essa tinta aqui, tá? A cor esta daqui. Beleza? Toma muito cuidado pra não sujar a sua boneca. Com essa tinta aqui, ela não sai. Então, ó. Aqui na tampa, eu coloco um pincel assim, né? Aí, eu venho aqui na minha mão, ou no papel, e tiro o excesso. Aí, eu venho aqui na bonequinha e dou batidinhas. E fica assim, tá? E tá pronta, então, aqui a nossa Rapunzel, tá bom? Ó, como ela fica, ó. Aqui tá sem laço. Vou até arrumar aqui. Prontinho. Então, tem os detalhes aqui, olha, ficou uma graça. O cabelo também, ó. Com essas florzinhas. Bom, você pode fazer as florzinhas de crochê, como eu havia dito. Ou você compra umas florzinhas prontas e cola aqui no cabelo, que nem eu fiz. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste lindo tutorial. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Então, é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto